Música do Maroon 5, gente, que é o brasileiro, fã de uma das bandas aí, quem é, né? Mais famosas do momento, gente. E ele foi reconhecido pelo vocalista da banda. Ganhou um ingresso vitalício para todos os shows, é isso mesmo, né? É o sonho de todo fã, Fredão. Você imagina ele ganhar. Olha aí, gente, o sortudo. Gente, a banda Maroon 5 tá fazendo shows lá em Las Vegas, né, nos Estados Unidos. E um fã, que é brasileiro, inclusive, foi a todos os shows. Olha a tática dele, gente. Ficou sentado ali, sempre no mesmo lugar e sempre com a mesma camisa também. E aí ele não passou desapercebido, viu? O vocalista da banda, o Adam Levine, ele reconheceu o fã, que é o Renato Bodeman, e falou com ele no meio do show. Bora ver o vídeo. Dá-me um grande aplauso. Dá-me. Agora, é o tipo de passion que eu reconheço antes. Você é brasileiro, né? Agora, eu fiz dizer, Brasil, na sua t-shirt. Mas eu coloquei dois e dois juntos. E eu vou dizer, cara, não é assim como esses brasileiros que são os melhores. Eles me fazem sentir muito bem. Eu estou aqui no Brasil. Quase passa mal, dá um peri-paca. Aguenta, coração. Agora, Fredão. Aí sim, cara. O que eu achei mais bacana de tudo, você viu ele falando ali, né? Você é brasileiro? E aí o cara falou, sim, sou brasileiro. Ele falou, gente, eu nem vi, você nem está com algo que identifique que você é do Brasil, camisa do Brasil, nada. Mas só pela sua energia, pela forma de você ser, eu soube que você era brasileiro. E aí ele caiu. Produta aí, gente. É um panzaço meu. Brasileiro, agora tem a ingresso vitalício, viu? Pra sempre. Ingrresso pra sempre, pra onde ele quiser. Pra onde ele quiser ir, viu? E o vocalista ali ainda falou, nós te amamos. Aí, meu irmão. É. E ele quase dá um treco na hora. Parabéns, viu?